Música Nossos tempos são tempos muito difíceis, são tempos em que as trevas se abateram sobre o nosso mundo e elas avançam inexoravelmente cada vez mais a passo de marcha acelerada com os batalhões investindo contra nós que somos pessoas de bem finalmente o joio está se separando do trigo, ele já não se esconde mais ele simplesmente declara eu sou joio com orgulho como se isso fosse uma coisa que se dissesse a luz do dia mas nós estamos entrando no período de trevas e justamente por isso, exatamente por isso essas pessoas vão se mostrando e cada vez mais, muito mais elas ocupam espaços, elas vão então estabelecendo as trevas sobre o mundo são as trevas do demônio, as trevas que envolvem cada vez mais pessoas levando essas pessoas ao desespero, levando muitas pessoas ao pecado levando muitas pessoas para longe de Deus essas trevas que querem nos envolver também são as trevas do pecado elas também querem nos envolver e querem nos levar para onde? para o inferno esse é o objetivo final do demônio que todos os filhos de Deus sejam arrastados para o inferno para serem torturados por ele para sempre e quando simplesmente o Senhor voltar não encontre mais fé nenhuma sobre esse mundo e no entanto, as trevas ficarão ainda piores mas dessa vez eu digo os três dias de escuridão eu falo dos três dias de escuridão tão anunciados por tantos profetas em tantas profecias a santos e santas a última mais famosa aí para o Padre Pio de Epitretina São Padre Pio, que a gente carinhosamente aqui chama de Padre Pio onde serão três dias de escuridão não teremos luz, não teremos luz elétrica os demônios infestarão a terra eles estarão soltos se diz que o inferno nesses três dias estará vazio as únicas luzes que sobrarão serão as luzes das velas abençoadas dos fiéis daqueles que realmente têm fé não adianta uma pessoa sem fé pegar uma vela abençoada e acender ela não vai parar acesa mas nós que temos fé a vela abençoada vai durar três dias teve uma moça hoje que perguntou num vídeo assim professor, como é que faz? as igrejas fechadas como é que nós vamos conseguir as velas abençoadas? primeiro que lá no manual da igreja doméstica tem a fórmula de como você faz para abençoar a vela e no dia 2 agora, os objetos, tudo e no dia 2 agora de fevereiro teremos a bênção das velas então não perca dia 2 de fevereiro nós teremos aqui o nosso encontro com Jesus com a bênção das velas mais pra frente eu vou divulgar aqui e então o que acontece os três dias de escuridão se abatem sobre nós lá fora os demônios matando os ímpios aqui dentro eles não vão conseguir entrar porque teremos uma vela abençoada Jesus ensina três dias nós devemos ficar em oração com o terço e lendo as sagradas escrituras você fala assim vou ficar três dias sem dormir vai como você vai conseguir dormir com os demônios aí fora professor e os bichos vão ficar lá fora a não ser os que ficam dentro de casa aí a professora e as crianças vão dormir piedosamente o senhor vai ter misericórdia elas vão dormir depois dessas trevas vem a luz e a luz é a luz de Jesus exatamente a luz do nosso salvador que retorna para julgar os vivos e os mortos e chamar aqueles que realmente são fiéis a ele na igreja doméstica no remanescente da igreja católica que foram fiéis ao Papa Bento XVI até o último dia da vida dele até que ele venha a ser chamado por Jesus por enquanto ele está sofrendo o seu calvário preso no Vaticano então o senhor com certeza vai chamar a todos nós que nos esforçamos mas tem que se esforçar bastante que nos esforçamos bastante para realmente seguir o senhor seguir os passos de Jesus aqui nesse mundo e o profeta Isaías então aqui anuncia a primeira vinda de Jesus mas nós podemos extrapolar para a segunda vinda de Jesus aonde os filhos de Deus se reunirão aos pés do Senhor serão chamados por ele para ficar do lado direito e aqueles que são ímpios aqueles que vão morrer e vão ressuscitar só para serem julgados esses irão de corpo e alma para o inferno onde passarão para todos sempre sofrendo as piores dores os piores castigos por terem sido ímpios por terem sido descrentes por não confiarem em Jesus por não serem fiéis ao Papa Bento XVI e por traírem a igreja traírem a fé e traírem o senhor junto com o demônio e com o corpo místico do anticristo então o profeta Isaías anuncia para nós também essa alegria porque nós estamos próximos da volta do senhor a segunda vinda do senhor que aí sim é a definitiva louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo Pai sempre seja louvado Medalha da Sagrada Face em 1938 Nossa Senhora apareceu a irmã Maria Perina e pediu que fosse feita a medalha da Sagrada Face Nossa Senhora disse assim essa medalha é uma arma de defesa um escudo de fortaleza uma promessa de amor e misericórdia que Jesus quer oferecer ao mundo nestes tempos de sensualidade e de ódio contra Deus e contra a igreja estendem-se redes diabólicas para arrancar a fé dos corações o mal se expande os verdadeiros apóstolos são poucos é necessário um remédio divino e este remédio é o Santo Rosto de Jesus adquira a medalha da Sagrada Face na nossa loja virtual junto com a medalha vem um livrinho com a história da medalha da aparição completa e também muitas orações da Sagrada Face para você adquira entrando na nossa loja virtual o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e aí A CIDADE NO BRASIL